Boa noite, 19 horas e um minuto? Isso, um minuto. Boa noite. Está começando mais uma edição do Angar, essa é a 15ª, hoje dia 10 de novembro de 2017. Antes da gente começar, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Não sei se vocês notaram que a gente hoje cedo teve que deletar um post falando sobre um árvore RJ35 da S.A. Link, que é, se não me engano, a subsidiária da South African Airways. O que acontece? Hoje, no início da manhã, na verdade foi de madrugada, no horário de Brasília, a gente recebeu uma mensagem, até esqueci o nome da pessoa aqui, para poder dar o crédito, que se identificou como uma pessoa que faz parte da investigação desse incidente com o árvore lá em Jonesburgo, na África do Sul, pedindo para a gente deletar o post, porque ainda estava sobre investigação, que estava tendo muita especulação sobre o que realmente aconteceu e tal, e que inicialmente lá, pela informação da Ivy Harrod, que é uma de nossas fontes, que provavelmente teria sido falha no motor 2, que algumas partes do motor 2 se separaram e atingiram o motor 1, são os motores do lado esquerdo da aeronave, e que fizeram com que esse motor também parasse, essa informação que estava lá. E, repetiu gentilmente, que a gente apagasse e tal, isso, e aí tudo bem, a gente deletou, isso foi por volta das 6h50 da manhã de hoje. Aí eu falei para eles, olha, a gente vai pagar, só que vocês têm que avisar para o Ivy Harrod também, que é uma de nossas fontes, né, que é bem maior que isso aqui, que começou, foi a primeira, praticamente foi o primeiro site que informou sobre isso aí. Bom, até as 6h50 da tarde o povo ainda estava lá, mas, enfim, não vamos entrar nessa polêmica, a nossa parte, né, a gente não quer atrapalhar investigação nenhuma sobre incidente algum, então a gente fez a nossa parte e está tranquilo, tá? Outra informação rapidinha aqui, é que foi, essa semana o pessoal estava falando do A330 DR Berlim, que está aqui no Galeão, e que inicialmente estava sendo cogitado que ele iria para a TAP, não vai acontecer mais isso. Segundo algumas pessoas, ou umas fontes que trabalham no Galeão, o que vai acontecer é que os motores que estão nesta aeronave, na Air Berlim, é o Delta Alpha, Delta Alpha Lima Papá Hotel, que está lá na, se não me lembra, está no Teca, não sei se está no Teca ou está na TAP, essa aeronave vai ter os motores trocados, isso é informação da, foi passada, os motores serão trocados pelos motores que estão em uma aeronave da TAP, que é o Charlie Serra Tangoska Juliette, e depois que houver essa troca, o A330 da TAP, da TAP não, da Air Berlim, iria para o deserto, ou seja, iria para o desmonte, só não sabemos aonde, essa informação foi passada em alguns grupos especialistas nisso. Tanto é que essa informação também nem está lá em uma das minhas fontes que eu uso para poder saber de movimentação de aeronaves, que é o Skyliner, não está mais essa informação lá. A informação que estava lá no início da semana era de que esse A330 iria para a TAP, não vai mais acontecer, só isso. Beleza? Se alguém tiver alguma informação, pode deixar aqui nos comentários aí, informação melhor, aí a gente fala aqui ainda nessa live. Bom, vou começar que já se passaram 4 minutos aqui. Essa semana teve a entrega do oitavo Airbus A320 Nio da Azul, que é o Papa Romeo e Yankee Romeo e Juliette, que já está aí com fins, tá? Vou falar no A320 Nio da Azul. A partir desta semana, a companhia vai oferecer 12 voos semanais do Galeão para o Recife com esta aeronave, com esse modelo de aeronave com A320 Nio, tá? Sendo que alguns dias serão mais de um voo de aeronave, claro. Temos também a volta do MD-11 cargueiro da Lufthansa Cargo, que é o Delta Alpha Lima Charlie Alpha, que foi fabricado em 98, em 1998, e que estava estocado desde o dia 15 de abril, quase sete meses, tá? Está em Frankfurt, vai voltar à operação aí nos próximos dias. Eu ainda não vi se efetivamente essa aeronave já voltou a operar, de fato. Ela começou a fazer esse serviço. Mas que ela vai voltar a operar comercialmente, não. Fazer esse serviço pela Lufthansa Cargo, se está confirmado, tá? Antes de ontem teve o primeiro voo do Papa Romeo Oscar Bravo Mike, que é o novo A320 Nio da Avianca Brasil, tá? Foi durante a manhã, lá em Hamburgo, em Toulouse, né? Toulouse, Hamburgo, lá. Que é uma das bases lá da Airbus. Se eu não me engano, é em Hamburgo. Aqui está como em Toulouse, mas, enfim. Foi feito o primeiro teste. O primeiro voo de teste desse A320 Nio, novo, da Avianca Brasil. Papa Romeo Oscar Bravo Mike. Deve ser entregue aí até o final do mês. Teve também... Ipa, caiu a câmera aqui. Caiu a luz aqui. Agora sim. Teve também o primeiro voo do primeiro 737 Max da Aerolinhas Argentinas. A Aerolinhas Argentinas será a primeira companhia aérea a receber o 737 Max na América Latina. É o Lima Vitor Golf Vitor Delta. O primeiro voo foi... Se eu não me engano, foi ontem. Lá nos Estados Unidos. Agora falando da Delta. A Delta vai ter duas mudanças aí em 2018. Duas alterações assim que já eram esperadas, né? Que é, primeiro, a continuação do 767... Quatro centros da companhia, que vai continuar fazendo a rota entre Atlanta e Rio de Janeiro, Galeão, diariamente. E também em setembro de 2018, o número de voos entre Orlando e Guarulhos será reduzido de sete para seis semanais. Está com o 767-300. William Douglas, Skyliner... É Skyliner, William. É um site alemão, mas que é em inglês. É o site... É o Skyliner. Só jogar no Google que você vai encontrar, tá? É um site alemão. Para fazer a checagem de movimentação de aeronaves. O que mais nós temos aqui? Temos também novos acordos de compartilhamento de voos entre a TAP e a Ukraine International Airlines. Se você está pretendendo ir para Budapeste, do seu Dorf, Veneza, aí tem essa opção de... Na hora de você for comprar passagem para a TAP, vai ter... Vai ter... Vai estar disponível essa... Esse... Vai ser benefício... Você poderá viajar pela Ukraine International Airlines. Isso a partir de... Já está valendo, né? Desde o dia 30 de outubro. Tá? E... Também tem um acordo com a Elal, que é uma companhia aérea de Israel. No caso, para quem for para Tel Aviv, né? Tem destinos para Amsterdã, Barcelona, Bucaresti, Frankfurt, Londres, Londres, Madrid, Marsella e por aí vai. Tá? Isso já está valendo. Isso já está valendo também. Deixa eu ver o que mais aqui que nós temos aqui hoje. Temos também que a partir do dia 8 de março já vai estar disponível os voos da Etiópia Airlines. Eu falei isso na semana passada. Entre Guarulhos e Buenos Aires. Já... Você já pode comprar as passagens no site da companhia. Tá? Se você quiser fazer sua compra das passagens entre São Paulo e Guarulhos e Ezeza, já está disponível. Tá? Serão cinco voos semanais. Mas, no caso, é o setor, né? Guarulhos e Buenos Aires, já que o voo é originário de Addis Abeba, lá na Etiópia. Temos também a expansão do acordo de compartilhamento de voos entre a Air France, KLM e a Gol, já que a KLM vai começar a operar em Fortaleza em maio do ano que vem, né? Quem for para a Fortaleza tem compartilhamento de voos para Belém, Manaus, Natal e Salvador. Isso é a partir do dia 3 de maio. E tem... E para encerrar aqui, tem um plano, né? Que foi revelado essa semana pela British Airways de aposentar os 36 747-400 que ainda estão em operação na companhia. São 36 que ainda estão operando. Esse plano de aposentadoria, vamos dizer assim, vai terminar só em 2024. Em fevereiro de 2024. A ideia é, segundo aqui o AirLive.net, é substituir o 747 pelos 3.7, pelos Dreamliners, pelos Dreamliners e pelos A380 e os A350. E a companhia está esperando pelos próximos 5 anos uma economia de combustível que gera em torno de 196 milhões de dólares. O que dá aproximadamente 600 e alguma coisa. Mais de 600 milhões de reais. É considerável isso. E a companhia está esperando uma frota de 63 777s até 2022. E como é que é? E a frota de A380, A350, A787 chegará aos 71 unidades até o mesmo ano, 2022. E é isso. Certo? Gente, estamos encerrando aqui esta live. Quem quiser deixar seu comentário aqui, se eu falei alguma besteira aqui, se eu errei alguma coisa, deixa nos comentários aí que a gente faz uma errata rapidinho. Aqui na legenda. Curtam, sigam a conta do Aeronaves no Twitter, arroba, underlines, aeronaves, eu sempre erro, arroba, underline, aeronaves, underline, que lá a gente divulga informações mais objetivas que a gente não costuma divulgar lá, aqui na nossa página do Facebook. E pode deixar seus comentários aí, bom fim de semana, qualquer coisa pode deixar os comentários aqui embaixo, bom fim de semana e sexta-feira que vem tem mais. Tchau.